E aí galera do YouTube, tudo bom com vocês meus caros e caras? Beleza? Vamos estar aqui, o tema de hoje é isso mesmo cara Vai ser o primeiro desafio do canal, o mini desafio aqui, beleza? É comer esses dois pães aqui meus e os dois pães dele E é desafio de velocidade, quem comer primeiro vai ganhar, obviamente E quem perder a consequência vai ser tomar pimenta, beleza? Tomar pimenta assim numa colher, numa dosezinha Então, se inscreva no canal, se você não deixou seu like aí, deixa o like Arregaça esse dedo aí, que esse desafio aqui cara, é um dos primeiros, é o primeiro desafio do canal Então, bora para o desafio Lembrando que se você quiser que eu traga mais vídeos para o canal sobre games É só se inscrever no canal e ativar a sua notificação que vai vir mais vídeos por aí, beleza? Bora para o vídeo, vamos começar aí em 3, 2, 1, beleza? 3, 2, 1 aí e vamos para o vídeo Quem perder já sabe né galera, é a pimenta e pronto, acabou 3, 2, 1, 3, 2, 1, valendo! E aí 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 Esse foi o desafio E aí 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 que engasso que não deu pra descer mais nada, não deu pra descer nem saliva, então se dificultou muito, então ele ganhou e eu perdi, então vocês já sabem né, a consequência vai ser a pimenta, infelizmente vai ser a pimenta, eu vou estar perdendo de a pimenta e vou com vocês daqui a pouquinho, galera, desafio feito, a minha consequência vai ser tomar uma colherzinha de pimenta, e pra vocês verem como eu sou forte, não vai dar nada, essa é a sua frase, não dá nada, eu não vou botar muita pimenta aqui, porque vocês sabem que essa pimenta aqui é fortíssima, então vamos lá, eu botei 4 gotas e deixei uma cair fora, isso totalizou umas 3 gotas aí, ele já tava passando mal pelo cheiro, se fosse tomar galera, nossa, o cheiro ruim, vamos lá, em 3, 2, 1, valendo! o que ajudou bastante galera, é que eu comi pão é quase ainda agora, então ficou com um gosto de comida apimentada na boca, isso não é ruim, é ruim é que arde, é muito forte, é muito forte, é muito forte, é isso aí galera, se você gostou do vídeo, se inscreve lá no canal também, o canal dele vai estar na descrição, se inscreve lá no canal dele, dá uma força pra ele lá, deixa o seu like nesse vídeo, se você gostou desse desafio, poste nos comentários aí que desafio vocês querem que eu traga pro canal também, beleza? pra ajudar a nossa divulgação pro canal, beleza? E é nóis, falou, fui meus caros e caras! Tchau, 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 tchau!